Amores da minha vida, tudo bem com vocês? É isso mesmo, aqui está na descrição, hoje eu venho mostrar pra vocês outro resultado do anis estrelado no meu cabelo, que deu super certo, tá bom? Pra quem não sabe, eu já fiz uma receitinha aqui do anis estrelado, que pra mim resolveu muitíssimo e também vi nos comentários aí que resolveu pra muitas pessoas também, né, que usaram essa receita. Só que dessa vez eu coloquei dois ingredientes a mais, tá bom? Que é o óleo de rícino e a canela e que, assim, disparou de crescer em apenas um mês, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui a medição do meu cabelo. Meu marido mediu o cabelo dia 1º de maio, vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Então, meus amores, dia 1º de maio eu fiz a medição do meu cabelo, pedi pro meu marido medir pra mim, tá bom? E deu 52 centímetros. Lembrando que esse foi o primeiro dia que eu fiz a aplicação também da receitinha. E é isso, meus amores, meu cabelo estava com 52 centímetros, tá bom? No início. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a misturinha. Lembrando, tá, que o meu já estava pronto, já com os outros ingredientes, mas eu vou aproveitar e repassar pra vocês a quantidade certinha de cada ingrediente que tem pra vocês, tá bom? Então, vamos lá pra receitinha. Então, meus amores, anota aí pra não ter erro, tá? Nós vamos precisar de 2 colheres de chá de óleo de rícino, 2 colheres de chá de canela, nós vamos precisar também de 200 ml de óleo de coco, 20 anis estrelado pra massa e 1 colher de sopa cheia de alecrim. Lembrando que a minha receitinha já estava pronta, meus amores, então os outros dois ingredientes foram aderidos depois, tá? E agora que eu mostrei pra vocês o comprimento do meu cabelo que estava antes e os ingredientes que você vai usar pro seu cabelo crescer, agora eu vou mostrar o resultado pra vocês. Estão preparados? Estão preparados mesmo? Então, vamos lá pro resultado! Estou eu aqui de novo, 1º de junho, pra mostrar o resultado pra vocês, se o meu cabelo cresceu ou não, tá? Lembrando que meu cabelo tá em corte em V, pedi o meu marido pra medir o cabelo pra mim, creio que essa não foi a melhor forma de medir, porque o meu cabelo está atrás da fita, tá bom? Mas o meu cabelo estava com 52 cm e agora ele está com 55 cm, tá bom? Ou seja, meu cabelo cresceu 3 cm em apenas um mês, por um cabelo que não estava crescendo nada, então eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Muitos aí já sabem que eu estou no projeto Rapunzel e eu quero estar com o cabelo grande, quero estar com ele enorme até o final do ano. Então, eu vou passar várias receitinhas aqui pra vocês também, pra crescimento de cabelo. Então, se você também tá com esse projeto, vem comigo. Espero que vocês tenham gostado do resultado. E é isso, meus amores. O cabelo aqui resolveu crescer. A receitinha realmente funcionou mais do que a da primeira, tá? No meu cabelo. Então, assim, eu tô muito, 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 muito feliz. E uma coisa que me deixou muito feliz e que quando eu comecei a ver o resultado, eu não acreditei, é porque eu já tinha comentado com vocês que aqui, na primeira receitinha que eu fiz, já tava crescendo os cabelinhos, né? Não mostrava tanto, mas agora é o tanto que já está grande. Tem bastante cabelo já, graças a Deus. Olha essa parte, o tanto que tem cabelo, gente. Muito, 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 olha. Muito cabelinho crescendo. Então, eu tô muito feliz. Vou deixar aqui pra vocês uma foto. Eu tô parecendo uma cebolinha, parecendo cebolinha, sabe? Os cabelinhos, assim, crescendo o cabelo. Não é cabelo quebrado, é cabelo crescendo mesmo. Então, assim, fiquei muito feliz. E a forma que eu fiz a aplicação, eu acho que contou muito, que foi que eu fazia, assim, as massagens, assim, no cabelo. Sabe? Por alguns minutinhos, quando eu fazia a aplicação. E também dormia com ele. Ou no dia que eu não conseguia dormir, que eu ia sair e tinha que arrumar o cabelo. Eu passava durante o dia e tirava a noite, tá? Eu ficava o máximo de tempo possível, tá? E também, gente, aplicava duas vezes por semana, que eu tenho certeza que também foi o que ajudou bastante nesse crescimento aí de 3 centímetros, né? Que é, ao meu ver, é muito pro meu cabelo, pra quem não tava com o cabelo crescendo. Então, assim, com certeza, a forma de aplicar, a quantidade de tempo no cabelo, tá bom? E a quantidade de vezes aplicada no cabelo foi o que ajudou muito o meu cabelo crescer. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz e muito feliz também de compartilhar isso com vocês, tá bom? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai dando seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito. E me siga lá no Instagram, Eliane Montalvo Oficial, porque como eu sempre falo aqui pra vocês, amo ter vocês pertinho. E lá eu tô sempre postando dicas de saúde, de beleza, tá bom? Muita receitinha lá e compartilhando também um pouquinho do meu dia a dia com vocês. Então é isso. Um cheiro do coração de vocês e até o próximo vídeo.